Milhares de mortes e acidentes todos os dias nas rodovias do país. Por que tantas vítimas? A imprudência e o mau comportamento dos motoristas estão entre as principais causas dessa tragédia nacional. O acidente mais comum no país, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são as colisões traseiras. Na BR-153, em Goiás, flagramos uma que provocou a morte de uma pessoa e deixou vítimas presas às ferragens. O carro bateu na traseira deste caminhão. Os dois veículos estavam em movimento. Mesmo assim, o impacto foi grande. O motorista do Gol morreu na hora. A namorada dele ficou gravemente ferida. Um bombeiro que passava pelo local fez os primeiros socorros. Outros motoristas também ajudavam. Desolado, o motorista do caminhão tentava explicar o que aconteceu, já que ali a rodovia é duplicada e conservada. O senhor só sentiu o impacto? Só senti. A mãe do rapaz, ainda presa no banco de trás, não queria sair do veículo para ficar mais tempo junto ao corpo do filho. Mas confirmou o que disse o motorista do caminhão. O que aconteceu, senhora? O assinio cochilou. A senhora acha que ele cochilou? Eu tinha que dar mais de olhar para ele, meu filho está com sono. Ele só fez assim com a mão, vou tempo. Deixa eu tirar a senhora daí? A senhora não quer sair? Você estava andando muito rápido? Não, metade de 120. 120? Cerca de 20 longos minutos depois, o resgate. O bombeiro que passava pelo local no dia de folga passou as orientações para os colegas. Deu para fazer o curativo aqui porque ela está desorientada demais, ela está muito agitada. Apesar de muito ferida, a jovem sobreviveu. A mãe do motorista foi retirada com todo o cuidado do veículo e também passa bem. O que elas vão levar muitos anos para curar são as feridas psicológicas de um trauma como este. E, infelizmente, este não é um caso isolado. Os números são de uma tragédia nacional. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, apesar da redução de 2,3% na comparação com o ano anterior, em 2014, foram mais de 8 mil mortes só nas estradas federais que cortam o país. Este dado não conta com as vítimas das rodovias estaduais. A quantidade de acidentes também impressiona. Cerca de 186 mil. O tipo de batida que mais mata são as colisões frontais. As principais vítimas são pessoas com idades entre 25 e 38 anos. Os acidentes ocorrem com maior frequência nos fins de semana e mais de 70% das batidas com mortes acontecem em trechos de pista boa e com retas. O condutor se encontra em uma situação favorável, de reta, de tempo claro, de tempo firme, de visibilidade. E, mesmo assim, abusa da velocidade, abusa do álcool, abusa da ultrapassagem indevida. E isso faz com que aconteça o acidente, que ocorra o acidente. Imprudência que vemos por todo o país. Este flagrante de motoristas passando pelo acostamento foi registrado na BR-101, em Santa Catarina. Já a ultrapassagem indevida foi na BR-153, no estado de São Paulo. Um caminhão e um carro não respeitam a faixa contínua. Uma nova ferramenta para conter os apressados são as multas que pesam no bolso. Com o reajuste feito no fim do ano passado, a ultrapassagem indevida custa agora R$ 957. E se o motorista repetir a infração em menos de um ano, o valor dobra e chega a quase R$ 2.000. Passar pelo acostamento também ficou mais caro. A ultrapassagem forçada vai custar R$ 1.915. Além disso, o motorista ficará um ano sem dirigir, semelhante ao caso do condutor que dirige sob efeito de álcool e drogas. O valor ainda dobra, quando a mesma infração é cometida em menos de 12 meses. Disputar racha também vai sair caro para o motorista. Todas as infrações são gravíssimas. E o condutor ainda acumula sete pontos na carteira de habilitação. Nós consideramos isso um fator de educação para o trânsito. Quando pesa no bolso do motorista, do condutor, ele tem um cuidado maior. E o ideal para a Polícia Rodoviária Federal é que não tivesse a emissão da infração, que nós não precisássemos emitir nenhum tipo de infração, pois aí o motorista estaria consciente. Mas, infelizmente, hoje a gente ainda emite cerca de 3 milhões de autos de infração. Um milhão, basicamente, é de velocidade. Então, veja que ainda falta uma conscientização. E a majoração ajuda muito nessa conscientização. No próximo bloco, vamos mostrar para você a vida de quem caminha ou pedala pelas estradas todos os dias. São os andarilhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.